Olá, Contigo Lovers! Tudo bem com vocês? E hoje vai ser um vídeo, assim, de conversa, um vídeo falando um pouco do que aconteceu nessas últimas semanas. A gente foi pra São Paulo, não sei se vocês sabem, então se vocês querem saber tudo o que aconteceu, como foi, como não foi, já fica nesse vídeo, porque eu já te conto. E eu tô aqui com o microfone assim, gente, porque tô na rua, gravando na rua, não sei se vai pegar muito som, né, externo, de carro, passando, moto, que acabou de passar uma moto inclusive, né, não sei se vai tá pegando. Eu quase perco esse microfone, gente, porque eu levei ele pra São Paulo, mas a caixinha ficou em casa, né, e como aqui no Sul deu muita chuvarada, alagou várias cidades, aqui em casa não foi diferente, tem umas goteiras que apareceram, sim do nada, e vocês acreditam que a goteira tava bem em cima da caixinha do microfone? Imagina se eu tivesse deixado ele em casa, né, ia ser perda total. Não gravei nada com ele lá, mas pelo menos levei, pra alguma coisa serviu, né, pra que não tivesse sido perdido, né. Então vocês não sabiam, a gente foi pra São Paulo, essa viagem já tava agendada, marcada, já fazia alguns meses, eu ganhei uma estadia da Cassandra, a Cassandra Mágica, a Cassandra Taylor, que eu já fiz uma homenagem aqui no canal, quem não viu, vai lá ver depois, vou deixar aqui no final do vídeo de sugestão. A gente ganhou seis dias de estadia na casa dela, um apartamento muito confortável, tinha tudo que a gente precisava, e a gente aproveitou, né, já que ganhamos esse presente, compramos as passagens e nos fomos pra São Paulo. Quem assiste os vídeos da Bebel, quem é inscrito no canal da Bebel, já devia de saber, né, porque ela não aguentou a língua e soltou alguns spoilers, assim, durante alguns meses que a gente tava indo pra lá. Mas aqui no canal eu prefiro não falar porque é aquilo, né, o que ninguém sabe, ninguém estraga. Não que vocês iam ter inveja, acredito que não. Sabe como é que é, né, se tem um outro pra botar um olho e eu como eu tenho medo de avião, Deus livre, já pensou se o avião cai? Aí iam dizer, né, ah, foi olho grande. E às vezes nem é, né? Dessa vez a gente ficou num bairro diferente do que a gente tinha ficado da outra vez que a gente foi, quando a gente foi pra Parada da Diversidade, né? A gente tinha ficado no Bela Vista e dessa vez a gente ficou próximo ao Copan. A gente meio que se perdeu dessa vez em São Paulo, assim, se perdeu um pouquinho. Não sei se é porque a gente tava acostumado com outro bairro que a gente ficou. Dessa vez pra ir a alguns lugares a gente acabou se perdendo um pouco. E eu resolvi não fazer nenhum conteúdo dessa vez. Eu queria descansar a cabeça, curtir São Paulo, conhecer lugares que a gente não tinha conhecido ainda. Porque da outra vez que a gente foi, a gente foi com a intenção da Parada, né? De filmar pra Parada, de trazer conteúdo pra vocês. Dessa vez eu não queria ficar filmando tudo que tava sendo feito, porque eu queria aproveitar. Eu não queria olhar com os olhos da tela do computador, e sim com os meus próprios olhos ver as coisas, né? E uma das coisas que a gente fez dessa vez, que não havia feito da outra, foi passear no Minhocão que eles fecham lá, né? A rua toda fecham o Minhocão para as pessoas passear. E lá de cima eu pude ver o prédio que fica no local onde foi a Proibidos da Andréa de Maio. Nesse prédio aí que vocês estão vendo nas imagens é onde ficava a Proibidos. Essa boate, né? Que todo mundo fala que era da Andréa de Maio, que fervia, que todo mundo saia das outras festas às 4 da manhã e iam pra lá ferver. Essa rua Amaral Gurgel que tem história pra contar, ali aconteceram muitas coisas. E desde a outra vez que eu tinha ido, eu já queria ter filmado esse prédio pra mostrar aqui no canal pra vocês. Vocês que são saudosos dessa época, que chegaram aí, que chegaram a conhecer. Dessa vez eu não deixei escapar. E teve encontrinhos de youtuber. É, quem segue a Bebel já viu, né? Que lá teve encontro de youtuber na casa da Bebel. A gente se reuniu, nós, a Bebel e o canal do Rodrigo, canal rural, o canal culinária. Eu nunca sei o nome direito. A gente gravou pro canal dele e também pro canal da Bebel. Eu falo de besteira, que eu tirei a calceira do menino Rigo. E agora nós vamos provar essas delícias. Um domingo maravilhoso, um almoço maravilhoso, que inclusive eu quero reproduzir a receita dele nesse domingo. Eu vou dizer pra vocês se ficou igual ou não, porque a dele, gente, tava divino, divino. Eu comi assim, um pouquinho, né? Pra fazer elegância, né? Pra não dizer assim, nossa, como comem. Mas aí eu comi um pouquinho pra fazer a fina. Mas a vontade que eu tinha era de repetir e repetir, porque ficou maravilhosa. Ir a São Paulo e ir visitar a Bebel, estar com ela, conversar com ela, sempre é muito incrível. E a gente teve essa oportunidade de novo. Encontramos a Paulette de novo, que são pessoas com quem eu mais tenho contato. A Paulette, a Bebel, tem outras pessoas que eu tenho contato, mas não é assim tão próximo quanto eu tenho com a Bebel e com a Paulette. Eu queria ter ido em Campinas visitar a Paula Ferreira, mas infelizmente não deu, porque não que o tempo era curto, né? A gente ficou quase uma semana, daria pra ir. Mas a gente ficou com medo de se perder, de pegar o ônibus e ir até Campinas e não se achar. Mas da próxima vez a gente vai, já prometi isso pra ela. Conhecemos a Monique, gente, que morou um tempo com a Luísa Marilac. Monique linda, uma fofa, maravilhosa. Que menina mais querida? Foi ela que nos levou do aeroporto de Guarulhos até São Paulo, de Uber. Ela faz Uber, né? E foi ela que nos levou. A gente já havia combinado, na verdade, o Maico, que entrou em contato com ela. Eles tinham um contato mais próximo, assim. Embora ela já me seguia há algum tempo. Mas ela foi muito querida. A gente conversou. A gente até ficou de sair um dia, curtiu uma balada, mas acabou não dando certo. Ela também tava na função do aniversário, que era a semana de aniversário dela. E era também a semana de aniversário do Maico. Por isso que a gente foi pra São Paulo. Porque no meu aniversário a gente foi. Que calhou bem com a parada da diversidade, né? Dessa vez a gente foi pra comemorar o aniversário do Maico. E a Monique também tava de aniversário. Foi bem legal, assim. Conhecer a Monique. Uma pessoa que eu gostaria muito de poder reencontrar novamente quando a gente for a São Paulo. Uma pessoa muito querida. Conhecemos outras pessoas também, que são amigas da Paulette. Nossa, umas meninas muito queridas, assim. Muito. A gente conversou muito. A gente trocou ideia. Trocamos Instagram. Trocamos WhatsApp. E estamos mantendo contato pra da próxima vez que a gente for, a gente já tem, né? Uma rede maior de amizade. Que é em maio do ano que vem, se Deus quiser. A gente pretende ir, já que vai ser o mês da parada da diversidade. Mas pra gente ir, né, gente? Sabe como é que é? Depende de algumas coisas, né? E se não tiver, não tem como ir. Mas acredito que a gente consegue. Vamos ter força que a gente consegue. E é isso. São Paulo sempre maravilhosa. Sempre nos recebendo muito bem. Mas dessa vez eu confesso pra vocês que a gente se enjoou. A gente ficou uma semana, né? Quase uma semana. Foram seis dias. A gente foi na noite de quarta-feira. E retornamos na noite de terça-feira. Que deu quase uma semana. Mas dessa vez eu confesso pra vocês que a gente se enjoou. Eu me enjoei um pouquinho. Tipo, chegou no domingo, eu já queria voltar pra casa. Até a gente chegou a ver voo, assim, pra trocar de voo. Mas aí a gente acabou abortando a ideia. Mas eu confesso pra vocês que eu me enjoei um pouquinho, sim. E uma das coisas que aconteceu, gente, que não havia acontecido da outra vez. Só que eu vou ter uma cautela pra falar isso pra vocês. Pra não parecer arrogante, né? Porque se eu falo isso, tem gente que vem aqui e diz assim... Nossa, ele é arrogante. Dessa vez, diferente da outra que eu estive lá, eu fui reconhecido por seguidores. Por pessoas que me acompanham aqui no canal, me acompanham lá no Instagram. E isso foi muito legal pra mim. Porque é uma... Mostra que o meu trabalho tá tendo alcance, né? Tá chegando nas pessoas. E o meu maior público é o público de São Paulo. Então, nada mais natural que o povo de lá me reconhecesse. Lembrasse de mim, né? Lembrasse das redes sociais. E isso tudo, gente, eu devo a vocês que me ajudam a ter alcance. Que veem meus vídeos, que indicam, compartilham. Eu vejo que vocês compartilham. Que deixam um like no vídeo. Inclusive, já deixaram um like nesse vídeo? Deixa o like no vídeo. Então, é vocês que fazem isso acontecer. Se não fossem vocês, nada disso ia acontecer, sabe? E eu fiquei muito feliz, assim, das pessoas chegarem e dizerem... Ah, tu não é do YouTube que faz as homenagens e tal? Muito, muito feliz. Porque isso não tinha acontecido da outra vez. Eu tinha sido reconhecido, mas pelas pessoas que eu homenageei, né? Mas não por pessoas que me seguiam, que viam meus vídeos. E isso me deixou muito com esse sentimento, assim, de gratidão a vocês por fazerem isso acontecer. Ah, e outra coisa que eu quase ia me esquecendo de falar. A gente foi ver o Fubá. O Fubá, ele apresenta uma peça, né? O Fubá Online, ele apresenta uma peça. Acho que essa é a quinta... Foi a quinta vez que ele se apresentou. E aí ele se apresentou no Teatro Gazeta. E a gente foi ver. O Maico queria muito ver a apresentação dele. E calhou de ser bem justamente no dia do aniversário do Maico. Então foi um presente pro Maico, né? Ver o Fubá, que ele queria muito ver. E o que eu posso dizer pra vocês? Vocês sabem, vocês que me acompanham. No passado, eu fui selecionado pra participar de um reality. Onde o Fubá fazia parte do júri ali, da apresentação. Que era a procura de uma estrela. Eu cheguei a gravar com ele. Inclusive, vou botar um trechinho aqui pra vocês relembrarem. Quando ele... Foi ele quem me deu a notícia de que eu havia sido selecionado pro reality. Bom, vocês sabem que a gente tá procurando uma estrela e... Ele tá branco, ele vai cair duro e preto pra trás. E você tá dentro, meu querido. Você foi selecionado. Ai, que chique! Só que no passar do tempo, o reality acabou não acontecendo. Porque o Rafa Bartowski não quis, não gostou de algumas coisas. E acabou ficando por isso mesmo e deixando pra lá. Só que eu fiz um vídeo, na época, falando sobre isso, né? Eu não falei mal do Fubá, eu não falei mal do Rafa. Mas ficou uma coisa meio chata, assim, sabe? Inclusive, o Fubá me bloqueou do Instagram. Porque, na época, eu não tive maturidade pra lidar com as coisas. E eu acabei indo até o Instagram dele. Falei algumas coisas que não deviam. E eu até tinha medo se ele me visse, se me reconhecesse. Que eu acredito que ele não deve ter me reconhecido. Como ele iria me tratar. Só que eu tive uma grande surpresa. Porque ele é uma pessoa, assim, de luz, gente. Sabe? Sabe uma pessoa de luz, assim, quando chega e ilumina? Dizem que a Xuxa tem isso. Assim é o Fubá. É uma pessoa simples, iluminada, sabe? Conhecemos as Fubasettes. Elas estavam lá. E aí, teve uma hora do show que ele pede pras pessoas pedirem conselho pra ele. E o Maiko pediu um conselho pra ele, referente ao Natal. Que nós vamos passar o Natal juntos. O primeiro Natal em 12 anos de casado. O primeiro Natal que a gente vai passar junto. Vamos passar lá na casa da mãe. Lembrando que não é ela que tá bancando, tá? E... É, porque tem gente que diz que eu sou bancado pela minha mãe. E aí, o Maiko fez essa pergunta referente a isso. De como seria, né? Qual o conselho que o Fubá dava pra quem ia passar o Natal a primeira vez com a sogra. E foi muito engraçado. Aí ele perguntou quantos anos a gente já estava casado. O Maiko falou, 12 anos. E pra nossa surpresa, depois que o espetáculo acabou e que a gente tava na fila pra tirar foto com o Fubá. Vieram as fãs do Fubá e nos parabenizaram. Nos trataram com tanto carinho, com tanta... sabe? Com tanto carinho, com tanto respeito. Que eu até me surpreendi. Porque eu achei que, de repente, a gente ia ser um pouco hostilizado, não sei. Porque como a maioria das fãs do Fubá são pessoas de igreja, né? Pessoas que têm uma certa dificuldade de lidar com determinados assuntos. Mesmo sendo ele um menino gay também. Mas, de repente, eu achei que a gente não ia ser bem aceito ali, sabe? Aquela história. E foi completamente o contrário, assim. Nos abraçaram, vieram tirar foto com a gente. E a gente tirou foto com ele. E foi muito legal, assim. A gente conversou um pouquinho, muito rápido, né? Porque tinha que ser tudo muito rápido. Mas eu abracei ele, dei um beijo nele. Queria ter pedido desculpa pelas coisas que eu já falei. Mas eu preferi deixar sim. Até porque eu tive medo que, de repente, se eu pedisse desculpa, falasse ali. Até porque tinha que ser muito rápido, né? E estragar esse momento da gente estar ali, tirando foto e tudo mais. E eu quero pedir desculpa aqui no vídeo. Mas eu quero pedir desculpas por não ter tido maturidade naquela época. Por ter encarado as coisas de uma forma que foi errada, né? E que fizeram com que ele me bloqueasse do Instagram. Mas eu nunca deixei de seguir ele. Nunca deixei de ver os vídeos dele. E eu achei assim, gente. Ele é aquilo que ele é no vídeo, sabe? Aquela pessoa simples. Aquela pessoa... E tem uma luz. Eu não sei dizer pra vocês, mas tem uma luz, assim. E foi muito legal. Muito legal. Dessa nossa ida. Foi uma das coisas mais legais que aconteceram. Foi a gente assistir o Fubá. E é isso, gente. Pra não ficar um vídeo comprido de eu falando, falando de tudo que aconteceu. Vou botar alguns trechos, algumas coisas aqui. A gente foi pra festa, pra túnel. Tiramos foto com a Silvete Montila. Tá magrinha, tadinha. Acho que nela tá passando por um problema de saúde. Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. Conheci... Conheci não, porque eu já conhecia. Já tinha tirado foto, inclusive. Mas dessa vez, eu pude abraçar a Valentina e Drag. E é isso, gente. Não vou falar muito mais coisa aqui. Senão o vídeo vai ficar comprido. Vou botar uns trechinhos, as fotos, pra vocês verem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo de conversa. Contando aqui pra vocês um pouco de tudo que aconteceu nessa última semana. Espero que vocês gostem. Deixem o like no vídeo. Quem não for inscrito, já se inscreve no canal. Ajuda no crescimento, vai por favor. Eu sou o Marquetito e já sabem, eu conto contigo.